Fala galera! Uhul! Chegou a hora, chegou a hora de nós ter uma geladeira no carro. Karina, e aí? Tu vai fazer um unboxing então pra nós ali da geladeira? Deixa eu pegar uma faquinha. Tá. Enquanto a Karina pega a faquinha ali pra abrir, eu vou ir mostrando pra vocês aqui a parte externa da embalagem. Olha aí galera só, olha só que felicidade nossa! Porque agora nós temos geladeira quadrivolt no carro. O que significa isso pra quem não sabe pessoal? E ela é digital quadrivolt. Ela tem o painel digital que mostra a temperatura dela de 0, ou seja, menos 21 graus até 10 graus. E ela serve também pra ligar na bateria do carro, que é 12 volts, na bateria do caminhão, que é 24 volts. Ela serve pra ligar em lugares que a energia é 110 ou 220, então por isso ela é quadrivolt. Ali tá a Karina já então abrindo ela pra nós. Deixa eu acender a luz aqui Karina, pra clarear melhor, mas vai abrindo aí. Olha só pessoal, nós vamos fazer agora aqui uma coisa que nós estamos esperando muito tempo por isso. A nossa geladeira está na mão. E sabe aonde que a gente veio comprar ela pessoal? Já vou dar a dica pra vocês aí ó. Nós estamos aqui no camping da família Piluá ó. Ó, camping da família Piluá. Ele tem aqui a pronta entrega na cidade de Apiúna, Santa Catarina. Se você fizer a compra, você pode retirar aqui com ele. Entra no Instagram deles aí, do família Piluá, ou no YouTube da família Piluá também. Que vocês podem falar com o Rodrigo, aqui do camping. E ele vai fazer pra vocês aí, responder as dúvidas e falar o valor, fazer a venda e a entrega do produto pra vocês. Então tá aí ó, a Karina tentando que tentando abrir ali. O que que é que tu não quer rasgar a caixa? Mas nós não vamos poder levar essa caixa, né? Se tiver que rasgar, rasga. Nós vamos levar ela já usando. Daqui nós já vamos sair com ela cheia de coisa gelando dentro dela. Olha a felicidade dessa mulher abrindo uma geladeira. Porque nós compramos, né Karina, uma baita geladeira lá em casa. E agora a Karina saindo viajar sem geladeira no carro seria um cúmulo, né Karina? Muito ruim. Uma baita geladeira daquelas que a gente comprou lá em casa. Aí eu fiz todos os esforços do mundo aí pra nós comprar a nossa geladeira pro Uno também. Agora pronto, agora temos geladeira no carro. Eu acho que tu vai tentar puxar. Deita ela aqui ó, desce daí. Deita ela aqui. E daí tu consegue tirar ela dali de dentro assim. Olha aí pessoal, tô tendo que ajudar a Karina porque a... Ela é grande. A danada da geladeira é grandinha. Não é tão grande, mas é o suficiente pra... Pra ser difícil ele tirar da caixa. Mas depois que ela tá no carro, ela não ocupa tanto espaço. Olha aí Karina, tua geladeira. Abre ela aí pra nós ver como é que é dentro. Nossa! Abre, abre. Deixa eu filmar daqui de cima. Abre aí Karina. Aperta e puxa. Puxa. Epa! Aê! Cheirinho de nova. Cheirinho de nova. Faz um unboxing. O que que vem nela? O que que vem? Um copo. Olha aí galera. Comprou a geladeira, já ganha um copo da... Dá resfriar. Resfriar. Mas você vai ver. Ali ó. Resfriar. Um copo de, acho que 300ml né? Acho que é uns 300ml. Deve ser uns 300ml. Ali tá o cabo dela. Esse aí é o do... É da... De ligar na energia 110 ou 220. Porque ela é quadrivolt. E deve ter o cabo de ligar no acendedor de cigarro do carro. Ah, aqui no acendedor. Olha aí ó. Que serve pra ligar no caminhão ou no carro. No 12 ou 24 volts. E olha aqui, tem mais coisa. Olha ali. Veio um prato. Heróis da estrada. Mais do que o seu estilo de vida. Olha aí galera. E espera que tem mais coisa. Olha ali. Mais um joguinho. Ah, tem um joguinho de talher, Karina. Olha que legal. Que lindo. Ah, adorei. Olha só. Ó, um garfinho, uma faquinha, uma colherinha pro café e uma colherinha pra comer. Colher de sopa. Nossa, que legal. Olha só galera, o que que já veio aí de brinde ó. Que show. Ah, ô Karina. Adorei. Show né? Linda. E ali dentro agora tem o manual. Aqui é o manual. O manual. É. E lá embaixo aquele botãozinho lá, tu sabe o que que é? Pra quando descongelar ela. É, se tiver algum líquido aí dentro, qualquer coisa. Aí abre. Puxa a tampinha que ela esvazia lá embaixo. Tipo aqui ó, por exemplo, aqui a gente pode pôr um pacotinho de queijo, um pacotinho de presunto. Muita coisa dá pra colocar aí. E aqui, olha que lindo. É muito grande. Ó, tu viu que a alça é retrátil? Mostra ali. A alça retrátil ó. Tem desse lado e do outro. Sim. Então o que que é o retrátil ó. Ela tudo, não tá querendo usar, ela recolhe pra baixo ó. Ela não fica esticada ali, ocupando espaço né. Aqui tá ó, o... Como as instrução ali né. Após concluir a operação, aguardar 30 minutos para religar o refrigerador. Mostra aqui atrás Adrinha. Que eu vou descer aqui. Ali tá a luzinha ó Karina. Ah. Ela tem luz. Quando tu abre ela acende a luzinha. E aqui é o painel digital que nós já vamos ligar ela pra testar também. Deixa eu baixar aqui. Então tá aí. O Unbox feito. É só apertar eu acho Karina ó. Pra abrir, tu aperta e puxa. E pra fechar, só apertar ó. Ó. Apertou ela faz um clique. Olha aqui ó. O motor dela fica aqui. Pessoal, isso aqui é uma geladeira de verdade viu. Ela tem motor de geladeira. Aqui tá a etiqueta dela ó. Deixa eu focar aqui. Ai que lindo. Ali ó. Aqui tá todo ó. Quem quiser ali dá um. Pode dar um pause no vídeo ali e ler tudo certinho ali ó. Esse aqui é pra ligar. Esse aqui é pra ligar. Eu acho que no acendedor de cigarro. E esse aqui é pra ligar no. Na luz. Na luz. Então só colocou ali. Ligou na luz. Não precisa se preocupar se é entre 10 ou 720. Ela vai sair funcionando. E aqui também. Se ligar no carro. Não precisa se preocupar se a bateria é 12 ou 24. Ela vai sair funcionando. Que legal. E aqui tá o painel dela ó. Que nós já vamos ligar agora pra testar. E já vamos colocar uma. Olha aqui. Umas bebidas. Eu acho que aqui liga e desliga. Daí aqui eu acho que é a temperatura né. Menos e mais. Isso. E aqui é o turbo. Botão turbo. E aqui é o botão que tu segura ele. Clica e segura. Ele vai acender. Vai ligar. E depois tu tem como regular a luz. Pra não ficar muito alta do painel. Eu acho que esse turbo aqui é quando tu quer congelar. Rápido. Não. É rápido. Tu bota ali 21 menos 0. Abaixo de 0. Ele vai no turbo. Tu clica no turbo. Ele vai rapidão pro 21. E congela. Muito rápido que tu quiser congelar. Então tá aí. Carina. Pra nós ter uma ideia de tamanho dela. Pega ela no colo. Ele pega nas duas alças. Não vai derrubar. Não vai derrubar. Segura firme. E diz pra nós. É pesada? É pesadinha. Mais desse lado aqui. Onde tem o motor. Por causa do motor né. Então pera aí. Deixa eu enquadrar a tua aqui no vídeo. Pro pessoal ver ó. Olha aí pessoal. A Carina é uma pessoa de altura média. Ela tem 1,65m. E tá segurando a geladeira na mão ali. Olha. Veja que ela é uma geladeira tranquila. Não é muito grande né Carina? Não. Mas é pesada. Não é exagerada. Mas tá aí ó. E tu viu que ali em cima tem o porta pote. O porta copo. É. Coloca o copo aí. É um porta copo ó. Temos porta copo na geladeira. Ah deixa eu te mostrar um detalhe que eu tava olhando ali nela. Abre a tampa dela. Tu sabia que dá pra colocar litrão de 2 litros aí. Por exemplo uma Coca-Cola de 2 litros. Em pé. Em pé. Isso só que. Ah porque tem o... Não. Aqui ó. Isso aqui é o encaixe que tu... Da tampinha. É. Tu colocar aqui bem nesse cantinho aqui ó. Uma aqui e outra ali. Ela vai encaixar aqui em cima ali ó. Vai encaixar a tampinha bem aqui ó. Então dá pra ter... Dá pra usar até... Pra 2 litros. Preparados pra nossa viagem agora né. É. Tá aí então galera. Nossa geladeira quadrivolts da resfriar. Relembrando aí. Se gostou Karina. O que tem que fazer no vídeo aí? Comenta. Dá o like. E se não for inscrito no nosso canal. Se inscreva pessoal. Vai ter muita coisa legal ainda pela frente. É isso aí galera. Curte. Ó. Esse aqui é um unboxing que a gente fez aí da nossa compra da geladeira do carro. Mas o nosso carro tá lá ó. Pra quem não conhece nós ainda. A gente tá morando dentro de um Uno Home. Agora com geladeira também. E lá dentro daquele Uno tem uma casa completa. Siga o nosso canal aí. E as nossas redes sociais. Invento na obra. Que vocês vão saber como que a gente tá vivendo dentro daquele carro. E agora tem uma geladeira também. E não esquecendo pessoal. Entra em contato aí com o Família Piloá. Segue eles no Instagram aí também. Aí ó. Família Piloá. Vocês vão falar com o Rodrigo. Ele que vai vender essa geladeira pra vocês aí. E vai. Vocês podem retirar aqui na cidade de Apiúna, Santa Catarina. Então tá. Agradece o pessoal aí Karina. E vamos finalizar o vídeo. Valeu pessoal. Valeu. Até o próximo vídeo galera. Bom, então a Karina agora vai ligar a geladeira ali pra nós. E vamos testar ela já. É pra já que nós vamos testar essa geladeira aí. Coloca ali em cima da cadeira. Perto da tomada Karina. Tamo aqui no Camping da Família Piloá. Não, vai caber uma só. Testando nossa geladeira. Pega dois banquinhos lá. Os dois banquinhos. Eu acho que cabe. Eu acho que não. Então peraí que eu vou pegar mais uma cadeira dessa aí. Olha aí pessoal. Pra vocês verem também o tamanho que é a geladeira. A gente colocou ela em cima de duas cadeiras dessas de lancheria. Ah pessoal. Mais uma coisa. Deixa eu ir falando pra vocês aos poucos e conforme eu vou lembrando. Ela é 31 litros, tá? Essa geladeira aqui tem espaço interno dela 31 litros, ó. É bastante espaço, tá? Aí. Agora a Karina vai pegar o cabo. Ó, vem dois cabos. Esse aqui é de acender no acendedor de cigarro do carro. De ligar no acendedor de cigarro. E o outro de ligar na tomada. E o outro de ligar na tomada. Que tanto faz se é 110 ou 220. É só colocar na tomada sem se preocupar. A Karina vai conectar ali e vamos ligar então. Foi Karina. Liga aí pra nós. Tu vai ter que conectar ali até encaixar bem certinho o cabo lá. Aqui, né? É, tem um lado certo. Eu já coloquei o lado certo. É, já coloquei. Então vai. Olha lá. A Karina encaixou. Empurra bem ela. Segura e empurra ela até tu ver que não vai mais. Não vai mais. Então é isso. Agora tu vai ligar na tomada. Olha aí, ó. A Karina ligando na tomada. Nossa geladeira. E eu já ouvi um barulhinho no motor. Eu ouvi um barulhinho? E ela já ligou. Que legal. Ó, o daí tá menos dois. Daí eu acho que aqui controla. Ó o barulhinho, ó. Vou lá pegar. Que barulhinho leve. Vem cá, vem cá. Não, regula ela primeiro. Ah, tá. Agora tu vai... Eu quero aumentar, né? Um pouco mais. Ela ia estar menos dois, né? Então, não. Vamos botar... Eu acho que tem que... É, porque menos dois vai congelar muito rápido, né? É, então coloca em... Menos um. Menos um. Daí tu sobe ele no mais, né? Vai. Aí, ó. Menos um. Pronto. Então agora ela tá com menos um grau. Ou seja, ela tá um grau abaixo de zero, tá? Entendeu? Então, ela tá dando um grau abaixo de zero. Se a gente quiser também a gente pode ligar o turbo, mas não tem necessidade. E aqui, Karina, deixa eu te mostrar, ó. Se tu clicar aqui, ó. Ela vai ter a... Como tu... Pra não ficar tão acesa essa luz, ó. Tu tem como regular, ó. Aqui tá no automático. Aqui tá no um. Pode ver que tá bem escurinho, ó. No dois. Ela vai aumentando, vai ficando mais claro. Ah, pra não atrapalhar. Pra não ficar aquela luz muito forte. Vai até o quatro. Vai até o cinco. E ela fica no automático. Que ela vai ficar assim. Vai te mostrar. Daqui a pouco ela vê que tu não tá mais precisando ver. Ela desliga automaticamente. Não, mas deixa o seisinho. Deixar o seisinho? É. Então vamos deixar no quatro, ó. É só... Não pode segurar, tá? Tem que só clicar e soltar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, eu acho que pra tu desligar tem que apertar e segurar. Se não me engano é isso. É, mas não liga, né? Depois a gente vai ler o manual de... Então, vamos ver se já tá gelando aí. Olha ali a luzinha, Karina. Vai, que lindo. Ó, mas parece que já tá vindo... Já tá, mas é que tem que ser... Ah, olha aqui. Põe a mão aqui. Já começou a gelar. Pegar a cerveja lá agora ou deixar lá mais um pouco? Pra gelar. Olha aqui. Sim, Karina. Nossa, já começou a gelar. É forte. Fecha. Gostou, Karina? Adorei. Tanto tá aí, ó. E ela tem a luzinha ali, ó, galera. Olha só que legal. Fechou. A luzinha vai se apagar. E tá aí a nossa geladeira. Menos um grau abaixo de zero. Então, pega lá, Karina, a cerveja. Vamos botar a gelar aí. Cerveja, carne, churrasco, traz tudo. É isso aí, então, galera. Tchau, gente. E aí